Marco, aproveitar que a gente tá com um tempinho livre e perguntar um pouco sobre essa relação de pandemia e futebol. Você que é um cara experiente, um goleiro, capitão de time, qual o teu pensamento? O Lisca, dias atrás, deu uma entrevista pedindo pra que viagens longas não acontecessem. Pra você, qual a tua opinião sobre esse assunto? Olha, é muito delicado, cara, falar isso, porque quem tem um salário alto, tá na primeira divisão, na segunda divisão, que recebe em dia, é muito fácil falar pra parar o campeonato. A gente que joga numa divisão na Série D, tem jogadores que, no ano passado, passaram fome, famílias passando fome, se não fosse a ajuda de outras pessoas. Então, assim, eu sei que é uma situação delicada no país, eu só lamento pelas mortes que estão acontecendo por essa pandemia. A gente torce que essa vacina chegue logo, que possa liberar o público no estádio. Mas eu não concordo com a paralisação do campeonato em si, justamente por causa dessa situação, porque tem muitos jogadores de time pequeno que precisam muito disso aqui. E não é só jogadores, não. Tem muita gente que é envolvida no futebol, que são os funcionários do clube, que são roupeiro, massagista, que ganham pouco, que precisam disso aqui. Ano passado, a gente passou por uma situação de quatro meses sem receber salário. Quem tá em time grande, ganha 100, 150 mil reais, consegue manter isso tranquilo. Mas e nós? Nós que ganhamos aqui um pouco mais de salário mínimo, um pouco mais, a gente sofre, cara, a gente sofre muito, muito mesmo. E é uma situação delicada, como eu disse, no país. A gente só torce e ora para que isso acabe logo. Acabe logo porque, como eu disse, é muito delicado, é muito delicado esse tipo de opiniões, porque uns vão defender, outros não vão defender. Mas só quem tá vivendo a situação em si sabe o sofrimento que a gente passa. Valeu, Barcão!